O que não adora recebe vitória O que não adora não recebe não O que não adora recebe vitória Palmas de frente, adora A gente�� LA EF fått Que não adora nem o meu E debora pra responder Adora, Adora, Adora Adora, Adora, adora Algo de missério Adora tua E adora minha Adora, Adora, Adora Adora, Adora Adora, Adora Algo de missério Adora tu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL